TV Maleta é o dever do Black Music Uai, você tá agora? Já tá agora, é o padrinho? Isso, ela pertence a Black Music Então a TV Maleta agora vai pertencer a Black Music? Black Music, isso mesmo, sou Naquela época nós como Brex, nós da preferia mais pobre, a gente era muito criticado, muito julgado, principalmente pela polícia, né? Nós era encarado como marginal mesmo naquela época, então... Só que nós não desistimos, nós fomos uma luta, até surgiu algumas coisas, depois parou, agora nós estamos de volta de novo com tudo pra poder levantar esse movimento do Black Eu sou o James Brown, James Brown pra mim é importante demais, tá? Minha vida inteira eu conheci o James Brown, minha vida inteira Eu gosto do James Brown, eu sou o James Brown E deixa eu te falar, o James Brown 1, ele subiu E ele ter subido, você acha que o sol acabou? Não, não acabou Nós somos, nós somos, nós somos o melhor Não vou deixar o James Brown 1, eu vou dançar por ele agora Você vai ver eu dançando agora? Nós todos, gente Eu trabalho só na área do sol, eu trabalho no samba, no samba de gafieira, samba quadrado na gafieira Castilo, Carlinhos Jesus, Jimmy, Jaime Arouche, Chocolate Então eu fico lá e cá Quando tem minhas aulas de dança, de salão, eu vou, dou minhas aulas de dança E quando eu não tenho, eu venho pra cá pro Brown Explica, o que você tá fazendo aqui, Adriano? Tô ligando o mix E... Tô precisando da faca É a faca? A faca É o James Brown, né? É o pai da matéria nossa Que faleceu, né? Há dois meses E a gente inspira nele E o Quarteirão do Sol Vai fazer cinco anos A maioria dos pessoal é tudo acima de 40 anos que frequenta Dançador antigo Só eu tenho 25 anos de sol Mas tem aqui, tem o Miquita, tem o Ronaldo que tem 35 Tem o Miquita que tá do meu lado aqui que tem 40 anos de sol E o sol pra nós é isso E respeito, né? A gente tem muito respeito no sol Em causa ao James Brown Porque ele é o pai da matéria nossa, né? O que falta, na verdade, é alguém que possa acreditar Entendeu? Patrocinar o grupo de dança Porque se patrocina o grupo de dança Automaticamente não vai afetar não é só o grupo, mas todo o movimento O que o James Brown morreu, o som mesmo que ainda vai continuar? Eu acho que sim, mas essa é uma pergunta que você tem que fazer depois É pro Geraldo ali, ó O Geraldo que te responde isso mais do que eu Na troca de CD Um foi experimentar, abriu o carro pra ouvir Alguém passou e alguém começou, dançou e aqui ficou Também teve muito a ver com vários movimentos, né? Movimento negro, fundação do movimento negro Eu, pelo menos, eu fiz parte do primeiro grupo de dança Hoje eu fui fundar o primeiro grupo de dança de Minas Gerais Chamava Black Minas Tivemos a participação, a primeira vez saímos Fomos pro Rio de Janeiro Mostrar a dança, o nosso estilo de dança no Rio E surpreendemos os cariocas, né? E depois montamos também o grupo Africa Soul Desbarro do grupo Africa Soul Que na época foi um sucesso também E logo que terminou o Africa Soul Passou um tempo o grupo Brother Soul Que existe até hoje Então, finalmente surgiu o grupo BH Soul Que nós nos afastamos do Brother Soul E fundamos o grupo BH Soul Com quatro componentes Eu, Steve Jair Ronaldo Black O que é o vinil até hoje? Qualidade do som, total, melhor de todas Como diz, assuma a sua mente, brother Que nós os breques só queremos curtir Curtir muito o som Não sei se estou lhe fazendo entender Porque a gente era muito discriminado na época A gente... Só porque a gente tinha de cor, né? Ser preto Rasgado preto Não podia misturar no meio dos brancos, né? Era muito racismo o que é disso Se a gente não tivesse a mão cheia de calo A gente era pulador de muro, ladrão A gente não tinha moleza Era chute no traseiro que a gente tomava, né? E na parte de 80 Que a gente começou a frequentar os bailes Começou a liberar, né? Aí estourou É hora de você ir pra casa Descansar agora E aí você tá aqui Continuando trabalhando É aquele negócio Quando descanso Carrega a perda Então o que é negócio é isso Antes de ir embora pra casa Você tem que agitar o pessoal Deixar tudo Com o corpo quebrado E ficar tranquilo Então Não dá Vamos lá E aí Obrigado.